Música Encontro a missão e até sempre mais de Deus Mas eu cansei no meu amor, seu meu amor Encontro a missão e até sempre mais de Deus Mas eu cansei no meu amor, seu meu amor Música Ainda, a gente, a gente A gente, a gente Se tem, se tem Nego, como a gente Se tem, se tem Sabe, se tem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL